O podcast sai da média número 171, estamos chegando para o final do ano e o tema de hoje é 5 formas de você ficar rico em 2024, esse é o podcast, seu podcast de produtividade para vencer a procrastinação, baseado em neurociência, coach levado a sério, eu sou Jerônimo Temer, coach, especialista em produtividade e neurociência, essa é Pathy Araújo, especialista em marketing de significado, e esse aqui, para quem não sabe, é o Five junto com a gente, então sou eu, Pathy, e Five desse lado daí, e Pathy, 5 formas de como ficar rico em 2024. Se você ainda não fosse, você gostaria de ficar rico em 2024? Com toda certeza. Com toda certeza, e eu preciso começar, e olha só, Five, não é fórmula milagrosa não, eu vou te explicar de verdade o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa rica, eu não sei o que é que é ser rico para você, para algumas pessoas a riqueza está ligada a dinheiro, outros está ligada a patrimônio, né, alguns falam assim, ah, eu vou ser rico quando eu tiver um milhão no banco, eu vou ser rico quando eu tiver uma casa própria quitada, eu vou ser rico quando eu, blá, cada um tem o seu critério de rico, beleza? Mas eu estou, hoje eu vou falar sobre riqueza material, vou focar aqui em grana, e a minha primeira pergunta do dia é, como você se sente disfarçada, Pathy, de porta do nosso estúdio? Não, 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 me respeite. Caraca, Vati, olha lá, olha lá na televisão. Eu estou. Não, pera, pera, olha lá, você está disfarçada de porta. Tem um retorno aqui, Pathy. Se você for até a porta ali, ninguém te vê mais. Deixa eu explicar o que aconteceu. Eu estou completamente na paleta. Esse podcast vai entrar na semana do Natal, Natal é a festa, a holiday que chama aqui nos Estados Unidos, que eu mais amo é o Natal, né, então hoje eu estou aqui em homenagem ao Natal, na paleta do Natal, estou de calça. Praticamente uma Mãe Noel. Praticamente uma Mãe Noel. Pô, você podia botar um gorrinho, né, falar nisso. De Natal, né? De Natal. Podia, né, não pensamos nisso. Esse é o último podcast antes do Natal, diga-se de passagem. Mas, ó, fala isso, Henrique, eu tenho uma pergunta pra você. Antes de começar? Antes de começar, eu lembro que você morava no... Eu lembro, você já falou isso várias vezes pra mim, mas eu não sei como você se sentia sobre isso. Você morava num apartamento, que eram 40 por andar, você não tinha um quarto. 40 apartamentos por andar, né? Você dormia no chão, num colchonete, no quarto dos seus pais. E eu lembro que em algum momento você começou a ter uma aspiração maior. E você diz, cara, pra mim, tudo que eu queria, tipo, ser bem sucedido na vida, era ter um apartamento desse no mesmo prédio dos meus pais próprios, porque esse era alugado. E se pra você era ser, tipo, bem sucedido, rico, assim, era... É engraçado, né, que a gente... Legal, essa pergunta só pra quem... Pra você, Fai, que tá participando do podcast, a gente não estava no contexto, né? Então, esse é o legal. A gente não conversa antes, então é uma pergunta completamente inusitada. Ô, Fai, pra mim, quase tudo é fora do contexto. Pra mim, pra você, pra gente. Só que pra ele, quase tudo é dentro do contexto. Porque ele prepara o tempo, né? Esse não estava na preparação. Então, pra ele, a novidade vira uma coisa assim. É, não estava na preparação. De forma bem transparente, né, Pathy? A gente ouve muita coisa aí na internet, que são as frases de para-choque de caminhão, que na prática não se confirma. Mas essa frase de para-choque de caminhão, na minha vida, se confirmou, né? Como foi? Quer mudar seus resultados, muda seu ambiente. A gente tem que tomar muito cuidado, que a gente, às vezes, anda em ambientes, que a gente precisa diminuir nossos sonhos pra eles caberem na cabeça das pessoas daquele ambiente. Então, no ambiente que eu morava, que eu tenho amigos que morreram no tráfego de drogas, eu tenho amigo que virou guardador de carro, eu tenho amigo que se prostituiu, né? Inclusive, eu tive vários convites pra me prostituir na minha adolescência, né? Esse corpite aqui, não valia muito não, mas tive vários convites pra me prostituir na minha adolescência. Vários. Eu jogava futebol, então eu tinha realmente um corpo adequado pra um jovem ali, atleta. Então, eu tive vários convites pra me prostituir, né? E dentro dessa linha lógica, assim, amigos meus se prostituíram. Então, o que acontece? Todos os meus amigos moravam em apartamentos alugados. Então, pra mim, eu ser o ápice do fora da média... Porque, veja, quando a tua média é muito baixa, sair daquela média é muito pouco, né? Você sai daquela média... Mas é muito pouco, assim, em termos, né? Do ambiente, do ambiente. Então, o maior sonho que cabia na minha cabeça era o quê? Era poder ir pro próximo, pra comprar um apartamento igual dos meus pais. Se a gente, um dia, eu vou comprar esse apartamento. E aí, olha o que aconteceu. Aí, eu tive um dia um convite e eu andava num ambiente muito, muito humilde. Nossos amigos, a gente, a gente era muito humilde mesmo, jogava futebol na rua. Tinha uma caixa econômica embaixo do nosso prédio, que foi onde eu levei o tiro, inclusive, que tinha uma porta... Antigamente, lá no Rio, tem muita porta de grade. Até hoje, né? Até hoje. Aquelas... Porta de loja, né? Ficou até boa a sonoplastia de porta de loja subindo e descendo. Se o Luquinha botar aí uma porta subindo, ó... Aquelas portas que o cara empurra de baixo pra cima, né? E quando a caixa econômica fechava... Pra mim, ficou mais parecendo o som de um monstro dos caças fantasma. De um fantasminha. Enfim, o que eu vejo, eu crio, né? Aí, eu descia com os meus amigos pra gente jogar futebol. A porta da grade era o gol. Quando fazia... Que era a bola que batia na porta, era um gol. Então, eu jogava um toque altinho ali embaixo, no meio da praia de Botafogo aí da rua. O chão era de pedra de portuguesa, que é muito tradicional no Rio de Janeiro. Então, aí, eu tive um convite. Olha que legal, como uma pessoa, às vezes, uma conexão muda a sua vida. Eu tive um convite pra participar do encontro de jovens da Igreja Católica da Urca. Uma igreja da Urca, que é a igreja que o Roberto Carlos frequenta. Ou frequentava. E aí, naquela época, pelo menos. E aí, quando eu fui pra essa igreja, eu fui colocado num novo ambiente. Um ambiente onde morar onde eu morava era ser o mais, aspas, pobre daquela mesa. Então, eu começo a perceber que eu posso... Comecei a acreditar que podia existir uma nova vida. Você começou a ter novas referências ali, né? Novas referências. E ali... Novas referências, novas referências. Novas aspirações. As aspirações, né? Novas expectativas. Novas possibilidades, né? Então, você começa a ter conversas diferentes. A conversa dos meus amigos eram conversas equivalentes àquele ambiente que eu tava. Então, começa a ouvir novas conversas. Começa a frequentar novos ciclos, novos relacionamentos. Então, assim, o fato é, cara, sim, o seu ambiente, ele é extremamente relevante. Ele te influencia. Em tudo, né? Em tudo. A gente vê isso, por exemplo, em hipigenética. Você sabe que, por um tempo, se acreditava que os genes eram uma condenação. O cara que nasce com a propensão genética de ter um infarto, ele vai infartar. O cara que nasce com a propensão genética de um câncer, ele vai ter câncer. E a gente entende hoje a hipigenética. E a hipigenética é muito... A hipigenética é, aspas, a mudança genética em razão daquilo ser ativado ou não, né? E a gente sabe que uma das maiores razões de você ativar ou não o câncer, ativar ou não, é o ambiente que você proporciona ao seu corpo. Não um ambiente de amizade. Mas o ambiente do seu corpo vai ativar ou não os seus gatilhos. Então, hoje a gente consegue mudar esse ambiente. Então, se a gente consegue mudar o ambiente do corpo, se eu tenho um ambiente mais saudável e ele me permite um ambiente não inflamado, que é o que hoje a ciência mais mostra, se eu tenho um ambiente não inflamado, a probabilidade de eu não desenvolver uma doença, por exemplo, é muito maior. Eu tenho muito menos propensão a ser doente, né? E o ambiente inflamado é ambiente para câncer, para doenças cardiovasculares e por aí afora. Se existe uma unanimidade na ciência hoje, é a inflamação do ambiente. Olha o ambiente de novo. Se o teu ambiente interno está inflamado, você é um gatilho para muitas doenças. A mesma coisa é a gente lá de fora. De maneira geral, nossas mães, nossas vozes, elas estavam certas, estão certas, certíssimas, né? Quando dizem assim, cuidado com quem você anda. Quando você fica preocupado com os amigos dos seus filhos. Me diga com quem anda, que eu te direi quem és. Porque o ambiente, eu acho que é a forma mais difícil da pessoa se atentar, que isso vai fazer diferença radical nela, vai influenciar com muita força nela. Mas, por outro lado, quando a pessoa sabe disso, é o jeito mais fácil de você causar uma mudança em você mesmo. Porque você se coloca num lugar que esse lugar vai te influenciar de um jeito, vai te ajudar a fazer as coisas. Eu lembro quando a gente veio morar aqui, ainda sobre o ambiente, que pra mim fez muito sentido. Você vê, né? As suas aspirações cresceram porque você mudou de ambiente. Olha onde você chegou. Esse vai ser o primeiro podcast que eu vou mudar o título dele no meio dele. Ele era cinco formas de como ficar rico em 2024, agora são seis. Você criou a sexta agora. E aí, quando a gente veio morar nos Estados Unidos, eu lembro que um amigo nosso, né? Que é uma pessoa que já mora aqui, cara, já há décadas, assim, né? Uma pessoa muito querida, muito sábia, falando sobre os filhos, sobre a educação dos filhos e tudo mais. Ele falou assim, Jerônimo, o ambiente ajuda, o país ajuda. E isso ele tava falando sobre os filhos se tornarem mais autônomos, responsáveis, participativo nas coisas da família, da casa. O ambiente faz com que eles cheguem nesse comportamento. A gente viu recentemente uma piada daquele... Eu gosto muito dele, Madureira. Como é que era o nome dele? Aquele rapaz... A gente gosta muito dele, daquele... Ele faz do Porta dos Fundos. Tem o Rafa. Aquele que tem um cabelinho, assim, encaixadinho, assim, que a gente ri a beça dele. É o Rafa? É o Rafa? Rafa Madureira, é esse o nome dele? Não, não é Madureira. É o que ele tava até falando. Portugal. Portugal. Rafa Portugal. É esse? É. Rafa Portugal. Pronto, Rafa Portugal. A gente adora ele, a gente ri pra caramba com ele. E esses dias passou uma piada dele mostrando um novo cubo mágico. Sensacional. Que era... Ele é muito bom, esse cara. Ele tem um humor muito... Sarcásico, assim, né? Muito bom, muito bom. Ele fez um cubo... Ele pegou um cubo mágico que era todo de uma única cor. Ó, esse é o cubo mágico da nova geração. É o cubo mágico que ele não frustra ninguém. Né, ele foi... Todos vencem. Todos vencem. Ninguém perde. Ninguém perde. Isso me lembra muito o episódio do João na escola, né? Que o João... A gente foi chamado na escola, preocupado, porque o João devolveu a medalha dele na Olimpíada da escola. E aí a gente foi pro João, entendeu o que tava acontecendo? Ele devolveu. Na verdade, ele deu pro amigo. Foi. E aí a escola, preocupada, a mãe ligou pra gente, ó, meu filho tá com medalha do João. O João deu pra ele. Eu falei, João, o que que houve? Aí o João falou assim, não, pai, eu perdi. Eu perdi, mas todo mundo ganhou medalha. Não tá certo. Se eu perdi, eu não tenho que ganhar medalha porque eu perdi. Né? Aí o... O Rafa Portugal fala, é pra geração que... É a geração nova, né? Que todo mundo ganha. Ninguém perde. Ninguém aguenta uma frustração. Não pode perder. Ninguém aguenta uma frustração. E os Estados Unidos aqui, ele... Não é que é melhor ou pior do que o Brasil. É só diferente. Tem coisas incríveis no Brasil e coisas incríveis nos Estados Unidos. E uma das coisas incríveis nos Estados Unidos é que o ambiente proporciona que o menino seja autossuficiente. É. A gente não conseguiu entrar na escola das crianças. A explicação no primeiro dia de aula é dada para as crianças, não é pros pais. Não é pros pais. Quem tem que saber como funciona a escola são as crianças. É uma coisa cultural. É o ambiente. É o poder desse ambiente, né? Ontem a gente viu uma criança de seis anos de idade. Já tem uns seis, sete anos aquela criança que a gente viu, né? Andando de patinete, voltando pra casa da escola, no meio da rua, sozinha, numa avenida. Surreal. E todo mundo cuida, né? O ambiente cuida. Mas é isso. Então, uma das formas de ficar rico em 2024, mude seu ambiente pra isso. Então, Pathy, eu vou começar. Isso é um podcast sério. Isso não é um podcast de... Ah, jogue na loteria, faça... Invista nisso, invista naquilo. Não, eu não vou te falar como investir, né? Porque o que eu sei fazer bem é mudar o comportamento das pessoas. A gente sabe que a gente não constrói sucesso nem fracasso. A gente constrói hábitos. E os nossos hábitos constroem o nosso sucesso e o nosso fracasso. Eu não construo uma barriga. Eu construo hábitos. E o meu hábito vai construir um tanquinho ou uma barriga cheia de gordura. Eu não construo uma energia ao acordar. Eu construo hábitos. Esses hábitos vão me dar energia ou não vão tirar a minha energia. Então, eu queria te lembrar, Fábio, desde o início que você tem algumas missões nesse podcast. A primeira missão que você tem é... Todas as vezes que você ouvir uma frase que te chama a atenção, coloca nos comentários. Ah, Jânio, mas eu vou aguardar até o final pra ver qual é a melhor. Não. Não, vai colocando. Vai colocando. Porque depois a Pathy pega e vê quais foram as mais citadas. Então, já tem uma primeira. Você não constrói... Cara, no último podcast, inclusive, eu vou trazer... O que eu vou trazer aqui foi quase, quase que unanimidade a frase que eu vou trazer aqui. Eu nem... Tanto é curioso. Tanto é curioso. Então, essa é a primeira frase que eu colocaria, né? A gente não constrói sucesso nem fracasso. A gente constrói hábitos e esses hábitos, sim, constroem sucesso ou fracasso. Então, vamos falar... Eu sou... O que eu sei fazer é fazer pessoas mudarem seus hábitos pra construírem uma vida de sucesso. Então, eu quero começar pela forma de como não ficar rico. Incrível. Né? É importante também, né? Com certeza absoluta. Quando você tira o erro, você tá muito mais perto do acerto. Muito perto. Sem dúvida nenhuma. É isso. Como não ficar rico? Você tá incrível hoje nesse podcast. Não que você não esteja no isônia, mas hoje, Paty, você está... Tem palmas. Tem palmas, então. Disfarçada de... Tava de palmas pra pata, era isso. Disfarçada de porta... Natal. Ah, de Natal. Disfarçada de Natal. Você está na sua melhor forma. Melhor forma. E linda, diga-se de passagem. E linda. Obrigada. Aliás, por falar em lindo, vocês, ó. Você, você... Você, pai. Você, pai. Você, pai. Fizeram o podcast, sai da média, está entre os 10 podcasts mais ouvidos em educação do Brasil. Do Brasil. O que é isso? Estava de palmas agora pro pai, né? Estava de palmas pra vocês. Isso é lindo, isso, pai. Incrível. Então, vamos lá. Primeira forma de como não ficar rico. Vamos começar por aqui. Como não ficar rico. É um paradoxo. Que é o paradoxo da velocidade. Como eu tenho pressa de ficar rico, eu nunca fico rico. Olha que doido. Como eu tenho pressa de ficar rico, eu nunca fico rico. A gente precisa entender que a riqueza, ela vem de acreditar no longo prazo. O curto prazo, ele nem sempre é justo. Nem sempre. Posso provar. Pessoas que são promovidas na empresa que não mereciam. Pessoas que são demitidas que não mereciam. Pessoas que ganham na loteria que provavelmente não mereciam. O curto prazo nem sempre é justo, mas o longo é. Um estudo mostrou que 95% das pessoas que ganham na loteria, 5 anos depois, que é o longo prazo, 5 anos depois, estão mais pobres do que quando ganharam. Não é que perderam tudo. Estão mais pobres. É fácil de entender. É fácil de entender. Porque a pessoa não tinha a competência de gerar dinheiro. É isso. Não sabia, nunca experimentou como que fazia uso, bom uso, de uma quantidade de dinheiro que ela nunca teve na vida. Mas no curto prazo... Aprendeu a gastar mais, mas não ganhou a competência de continuar ganhando dinheiro. Então ela só aprendeu a gastar mais. E mais, quando ela ganhou... Imagina, né? Quando a conta bancária da poupança foi acabando ali da loteria, só que ela ganhou a competência de gastar mais. É isso. Você vai cavando mais fundo. E pior ainda. Porque assim, um milionário quase nunca ganha na loteria. Porque ele dificilmente joga, né? Quem joga mais são pessoas mais simples, né? Eu joguei muito na loteria na minha vida, quando eu não tinha dinheiro. Engraçado isso, né? E aí eu jogava muito. Então provavelmente o cara não tem essa habilidade. Aí o que acontece? Você tem o quê? Um cartãozinho de débito no banco. Aí de repente o cara, o gerente acorda, bate na tela do gerente lá e fala, Jerônimo Temel, 4 milhões na conta. Ganhou na loteria. 4 milhões na conta. Aí esse cara vai ganhar o quê? Cartão de crédito Infinity, Black, Ultra, Plus, Plad, 200 mil de limite. Aí o dinheiro acaba, os 4 milhões acabam e acaba rápido. Acaba mais rápido que se imagina, 4 milhões. Acaba os 4 milhões. E aí ele tem o quê? O cartãozinho de crédito de 200 mil. Com limite infinito. Consome tudo. Nossa. E aí vira bola de neve. Então em 5 anos ele não só perdeu tudo, como ele tá devendo esse bobeamato que ele ganhou. Então qual é a primeira forma de não ficar rico? É o paradoxo da velocidade. Como eu quero ficar rico rápido, eu nunca fico rico. Então o que acontece com as pessoas, né? Isso vai conectar com a... Não é nem a primeira forma, né? Essa é a forma de não ficar rico. Ela vai conectar com a quinta atitude da riqueza. Que é o quê? A gente precisa entender que as pessoas têm pressa de ficar rico. E eu entendo, porque tem muita gente que tá sofrendo. A dor da falta do dinheiro é muito grande. Ficar rico dá trabalho e dói. Mas cara, permanecer pobre também dá muito trabalho e dói. Não ter dinheiro pra pagar todas as contas, não poder escolher o restaurante que deseja. Não poder dar o presente pro filho e pra filha que ela gostaria de dar. Não poder fazer a viagem que desejaria. Ao invés de usar o décimo terceiro pra fazer uma viagem, usa o décimo terceiro pra quitar a dívida que foi acumulando ao longo do ano. Então dá muito trabalho. Então a pessoa vira e fala assim, em 2024 eu vou ficar rica com marketing digital. Gerônimo, dá pra ficar rico com marketing digital? Com certeza. Mas ela não fica rica em 2024 com marketing digital. Aí chega na firada do ano de 2024, ela vê um curso novo. Como ficar rica fazendo gestão de tráfego? Aí pum, vou fazer isso. Dá pra ficar rico em gestão de tráfego? Conheço muitos, vários. Aí vou fazer isso. Aí larga o marketing digital, vai fazer gestão de tráfego. Aí não fica rica em 2025. Aí chega no final de 2025, como ficar rica com coaching? Dá pra ficar rica com coaching? Tem um monte de aluno rico com coaching, vários. E aí ela vai pro coaching. Aí não fica rica. E aí assim vai. Então ela fica investindo no curto prazo. É como você plantar uma semente e você querer a árvore e a fruta naquele ano. Naquele ano. Aí não deu. Aí você abandona aquela árvore, para de regar e vai plantar uma nova. Aí aquela lá morre. Era só continuar. Então a forma de você, acredite se quiser, a forma de não ficar rico é querer ficar rico em 2024. Porra, Gerônimo, então foi uma pegadinha seu podcast? Não. Não. Eu quero quebrar em você. Presta atenção no que eu vou falar. Eu quero quebrar em você a mania de achar que você vai ficar rico e milionário em um único ano, acreditando nas promessas que existem aos montes na internet sobre como ficar rico em um ano. Eu já vi promessas como ficar rico em seis meses. Então eu não vou. Mas, Gerônimo, mas tem gente que ficou rico em um ano. Com certeza que tem. Mas é exceção. Gerônimo, mas eu não posso ser exceção? Claro que pode. Mas se você pudesse investir em algo que tem alto potencial de dar certo e outro, que é um ou outro na história da humanidade, no que você ia investir? É. Eu investiria no que dá principalmente a chance de ficar rico. Deixa eu só fechar uma coisa. Pai, desculpa. E aí, quando eu olho para a minha história, eu fiquei rico quando? Em 2012. Quanto que eu ganhei em 2012? Nada. Eu descobri o coaching em 2012. Eu fiquei rico no sentido de ser, né? Eu comecei a ficar rico em 2012. Descobri o coaching. Quanto que a gente foi ganhar nosso primeiro milhão? Aí, em 2012, eu descobri o coaching. Ganhava nada com o coaching. Em 2013, eu lotei minha agenda. Um ano. Em 2014, eu fazia mais dinheiro com o coaching do que com o que eu ganhava no serviço público. Larguei meu emprego que eu odiava. Em 2015, aí eu... Assim, impecabilidade da palavra. Teria que puxar aqui meu extrato bancário. Mas em 2014, 2015, naquela época ali, a gente fez nosso primeiro milhão. Não quer dizer que eu botei um milhão no bolso, não. Quer dizer que a minha empresa faturou pela primeira vez um milhão, né? Então, olha só. Três anos. Estamos falando de 2012. Estamos em 2023 para 2024. Hoje, a gente fatura milhões, múltiplos milhões. Mas fazendo o quê? A mesma coisa que eu fazia em 2012. Sendo coach, vivendo de coach, ampliando meu negócio. E o que eu vou te falar aqui, quais são essas cinco atitudes para que você, em 2024, talvez você não vá ter um milhão na conta em 2024. Mas eu posso te garantir que talvez seja um ano em que você se torne pessoa emocional, física, emocionalmente, em todos os poros do teu corpo, uma pessoa rica, para quem sabe, em 2025, 2026, você ter seu primeiro milhão. Ah, então eu vou aglargar esse podcast e vou para o concorrente que disse que vai fazer eu ganhar 10 milhões em 2024. Boa sorte. O que você trouxe até aqui, só esse conceito de como não ficar rico, e é isso que você trouxe agora, já valia o podcast. Porque esse conceito desse paradoxo, dessa pressa, né? Das pessoas ficarem nessa busca desenfreada, é como num filme eu vi uma vez uma... Não lembro nem o nome do filme, é um filme velho, mas eu lembro que, por alguma razão, a mulher ia morrer em 24 horas se ela não achasse o amor da vida dela. E os melhores amigos... Tinha algum feitiço, tinha alguma coisa de ficção, assim. Os melhores amigos sabiam disso, que ela tinha que achar o amor da vida dela em 24 horas. Ou era uma semana, era um prazo muito curto. Muito curto. E aí eles ficaram assim, e aí a gente conta para ela... Demorou 28 anos para achar o amor da sua vida, que sou eu, né? E aí a gente conta para ela, ou a gente não conta para ela. Aí um amigo olha para o outro e diz assim, cara, imagina se a gente soubesse que se a gente não achar o amor da nossa vida em uma semana, a gente morreria. Essa seria a forma de ligar um ser desesperado por achar e, de fato, nunca achar. Que ia ligar essa pressa, essa urgência. E ela nunca acharia, né? Então é justamente fazendo um paralelo... E aí, eles decidem o quê? Não contar? Eles não contam. E, claro, o filme, né? De Sessão da Tarde, eles acham. Ela acha o amor da vida dela. O filme é lindo, ficou curioso com o filme, né? Fiquei. Mas é isso, é essa coisa do paradoxo da velocidade. Você querer tanto um caminho tão assertivo, tão assertivo, tão assertivo, que você só desiste e recomeça, desiste e recomeça. Por isso que eu acho que aqui já teria valido o podcast. Incrível. E olha que nem começaram as cinco técnicas. E aí, eu trouxe cinco atitudes, Pathy, para você se tornar rico, aspas, em 2024, porque é o ano base, é o ano preparação para você se tornar rico. Jerônimo, tem chance de eu ficar rico em 2024, como você vai falar? Tem. Mas eu preciso ser transparente e honesto contigo, como eu sempre sou. Tem, mas é pequena. Agora, por exemplo, eu tenho aluno que triplicou o ganho dele no ano. Pô, como seria para você triplicar seu ganho no ano? Bom demais, né? Para mim, bom demais. Se você ganha dois mil reais por mês e passa a ganhar seis, se você ganha um e passa a ganhar três, se você ganha cinco e passa a ganhar quinze, dez e passa a ganhar trinta, olha que incrível. Então, ganhar três vezes mais, totalmente possível em um ano. Ficar milionário em um ano, a não ser que você já está na cara do gol, falta um belo, mas do zero a milionário em um ano, pouquíssimas pessoas vão conseguir fazer isso. Mas eu vou te trazer cinco atitudes que podem, talvez, te fazer rico em 2024, mas muito possível aumentar em três vezes o teu faturamento e mais possível ainda mudar a sua vida para sempre. Ou seja, você se tornar rico na jornada. Na jornada. Vamos começar? Primeira atitude. Primeira atitude é muito simples, Pathy, porque as pessoas, elas invertem a ordem. Elas querem ficar rica e buscam alguma coisa que vai deixá-las ricas. É o contrário. Entenda isso, Fábio, uma vez por todas. Qualquer coisa que você faça de forma boa, consistente, gerando valor para as pessoas, você ficará rico. Eu conheço gente que faz roupa e tal. Coco Chanel. Nossa. Coco Chanel. Começou fazendo o quê? Chapéu. Chapéu. E ficou multi, multi, multimilionária. Então, o que você... Fiquei até arrepiado falando. O que é um filme que a Pathy viu no avião, a gente estava voltando do Brasil, a Pathy viu esse filme, me fez ver, me pegou com cinco minutos, viu o filme todinho no avião. Maravilhoso. Normalmente no avião eu gosto de ler, trabalhar, dormir eu não consigo, então eu fico lendo, trabalhando, e ela me fez ver um filme inteiro e não me... Não me fez ver o filme, em cinco minutos eu peguei pelo filme. Então você pode fazer chapéu e ficar rico, você pode virar coach num país que por muitos anos se atacou o coach como charlatão e ficar rico, levando o coach a sério como eu e muitos alunos meus. Você pode ficar rico como atleta, você pode ficar rico como arquiteto, como dentista, como médico, como vendedor. Você pode ficar rico como vendedor, como consultor, como corretor. Você pode ficar rico com o que você quiser, desde que você faça bem, resolva problemas e de forma consistente. Então a ordem é o inverso. Então qual é a primeira atitude? Tenha clareza agora do que vai deixar você rico em dois ou três anos. Então quando eu descobri o coach na minha vida, eu estou falando do coach porque foi a minha história, era fevereiro de 2012 mais ou menos, eu me formei em agosto de 2012, que eram duas etapas e tal, em fevereiro com meia hora na frente da minha trainer, eu falei assim, nossa, caraca bicho, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu não fui lá para buscar uma profissão, mas quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Ajudar as pessoas a serem melhores e ser bem remunerado, fechou. O que você gosta de fazer, você vai fazer sempre. Sempre. Você vai fazer com entusiasmo, você vai querer ser melhor, você vai se dedicar horas naquilo. Uma coisa que você não gosta, você vai fazer o mínimo necessário para você terminar e pronto. Sempre. Então, de novo, é o comportamento. É isso. O comportamento faz você continuar evoluindo, faz você chegar lá e quando você tem um comportamento diferente trabalhando com algo que você gosta, com o que você deseja. E aí eu trago os dois elementos do que precisa existir dentro de algo que vai te fazer rico. Então, a primeira coisa, você precisa ter prazer. Porque pensa, você não vai acordar, que é outra merda do paradoxo da clareza que deixa todo mundo pobre a vida toda. Você não vai acordar de manhã para fazer isso pelos próximos 30 dias da tua vida. Você vai acordar de manhã para fazer isso talvez pelos próximos 10 anos da sua vida, pelo menos. Eu acordo para fazer diferença na vida das pessoas como coach nos últimos 11, quase 12 anos da minha vida. Eu atendo clientes em coach por 11 anos. Eu acordo para atender clientes ou treinar meus alunos ou fazer eles viverem de coach nos últimos 11 anos da minha vida. Então, você vai acordar pelos próximos 10. Então, tem que ter prazer, cara. Tem que ter prazer. Não adianta você achar assim, ah, descobri um negócio aqui que faz um monte de gente rica, mas você gosta. Então, não se mete nessa porque tem uma outra forma. Então, o primeiro elemento é o que te dá prazer? Gerônimo, me dá dicas do que me dá. Estou olhando o tempo aqui porque se deixar, fico só na atitude 1. O que me dá dica do que vai me dar prazer? Você tem um monte de dica. Quando eu fiz direito, eu tinha um amigo. Tenho, né? Na verdade, né? A gente se fala menos do que eu gostaria pelo amor que eu tenho por ele, pela família dele, né? Que é o Marcelão. 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 A gente, ele estudava direito, eu também. A gente brigava pra caramba. O Marcelo tem uma tendência mais de esquerda, eu tenho uma tendência mais de direita. Então, a gente brigava, discutia na escada do prédio. Cara, eram discussões de quatro horas. A gente discutia pena de morte. Eu nem era a favor da pena de morte. Mas eu fazia que eu era só pra brigar com o Marcelão. E aí, porque ele entendia que se o cara saiu da prisão... Só pra ganhar na argumentação. Não, era só pra brigar mesmo com ele. Pra ficar quatro horas brigando com ele. E ele entendia que se o cara saiu da prisão e cometeu um novo crime, a culpa era do Estado que não conseguiu curar o cara. Reformar o cara. E aí, não, aí eu ia de quatro horas discutindo aquilo ali. Mas o Marcelão, a gente entrava numa livraria na Saraiva do Rio Sul. Rio Sul, num shopping do Rio de Janeiro. Tinha uma Saraiva enorme lá. Acho que fechou, infelizmente. Deve ter fechado. Não sei, não moro no Rio há muito tempo. E aí, naquela Saraiva, o Marcelão, ele ia lá pro fundo, à esquerda, que era onde ficavam os livros de direito. A gente entrava juntos na livraria. Ele ia lá pro fundo, à esquerda. E eu ia pra direita, pro livro de desenvolvimento pessoal, alta ajuda, empreendedorismo. Então, você tem, assim, na tua prateleira... Há sinais, né? Há sinais. Então, é um meme, né? Eu vou ficar rico, ninguém vai saber, mas haverão sinais. Então, tinha sinais. Então, você deve ter sinais. O que você gosta de ver, de fazer? Cocochanel amava fazer com chapéu, né? Então, o que você gosta de fazer? Existe um jeito de ficar rico com o que você gosta de fazer, né? Então, não necessariamente uma coisa muito específica. Eu gostava de quê? De desenvolver pessoas. Cara, eu podia fazer isso através do coaching. Podia fazer isso através de uma infinidade de coisas. O coach foi o que eu achei. Então, a primeira coisa é tem que ter prazer. E a segunda coisa é um ótimo indicativo é você perceber se as pessoas que já fazem isso, existem pessoas que fazem isso que têm resultado. Então, por exemplo, olha que interessante, né? No Brasil, é muito difícil você achar um pedreiro bem de vida. Ele está ali lutando, né? lutando pra conseguir sobreviver. Você vem pros Estados Unidos, o cara que é pedreiro nos Estados Unidos tem três carros, mora numa casa, porque tudo aqui é muito bem remunerado. Então, talvez, se você gosta de fazer reforma com a própria mão no Brasil, talvez ser pedreiro não dê certo, mas nos Estados Unidos talvez dê. São exemplos, né? Então, talvez pedreiro não dê, mas um arquiteto, eu vejo muito arquiteto rico. Então, talvez arquitetura dê certo. Eu vejo muito designers de interior rico, então talvez dê certo. O pedreiro, talvez não. Então, é uma lógica. Gerônica, você está menosprezando o pedreiro? Não, eu estou fazendo uma análise técnica. Então, olha ao redor. Então, quando eu olho pra coaches, eu vejo coaches no mundo todo ultra bem sucedidos. Opa, então coach me dá prazer e eu posso ganhar de fazer dinheiro com isso. Então, são algumas evidências. Gerônica, você está dizendo que eu não posso fazer dinheiro com algo novo? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que vai te dar um pouco mais de trabalho, provavelmente. Abrir um mercado do zero vai te dar mais trabalho do que pegar um mercado que já está pronto com várias pessoas, né? Advogado bem sucedido aos montes. Médico bem sucedido aos montes. Consultor bem sucedido aos montes. Coach bem sucedido aos montes. E por aí afora vai. Está claro isso, Paty? Está, está claríssimo. Eu só discordo com você num ponto. Qual ponto? É para discordar mesmo. Eu acho que tem um nicho de pedreiro bem sucedido no Brasil. Porque, cara, eu já paguei conta de pedreiro para mais de 40 mil. Inclusive, a gente fala que todo mundo acha que é rico até um dia que faz uma obra, né? Que contrata o pedreiro e fala... E era do serviço, não era com material. Então, acho que pedreiro de arquiteto... Até dá, né? É um nicho aí bom, viu? Beleza. Mas vocês pegaram a lógica. A lógica é você olha ao redor e começa a ter sinais. Quais são os sinais do que você tem prazer e os sinais que é possível fazer dinheiro com isso. É isso aí. É possível fazer dinheiro com isso. Beleza. Então, a primeira atitude é... Então, mas qual é a primeira atitude? De forma bem transparente. Clareza do que vai fazer você ficar rico no curto, médio e longo prazo. No curto, dificilmente, mas no médio e longo prazo. Tenha clareza. Porque aquilo é o... A minha jornada de riqueza material começou em 2012, quando eu fiz minha formação em coach. No meu caso. Já você está dizendo que só pode ficar rico como coach? Claro que não. Eu estou falando da minha história. Tem várias formas de ficar rico. Entre elas, através da formação em coach que meus alunos fazem. Beleza. Atitude número dois. Beleza? Cara, não tem para onde fugir. Quando aí... Esse é muito mais um alerta para a virada do ano do que um convite. É muito mais um alerta. É muito comum as pessoas venderem cursos para ficar rico na virada do ano. Porque é a hora que o cara quer a meta dele. Quer ficar rico. E é muito comum as pessoas venderem cursos para ficar rico. E a atitude dois é você escolher quem vai te guiar nesse processo. Você faz mentoria. Você paga 15 mil dólares numa mentoria aqui nos Estados Unidos. Quando a gente quer algo, a gente escolhe um mentor. Eu tive mentor em praticamente todas as fases da minha vida. E faz muita diferença. Muita diferença. A gente já... Eu já fiz parte de... A Isadora Runca, minha sócia, está num grupo que custa 249 mil reais por ano para estar lá. Então, não é porque eu acho que precisa ter mentor. Na empresa, nós temos a Angélica Dallarosa, que é a red da nossa trilha de educação corporativa. Estamos falando para ela entrar num grupo desse para ter um mentor e uma mentora específica que custa 100 mil reais por ano para estar nesse grupo. Então, o IGT, só o IGT vai investir em 2024 meio milhão, provavelmente, em treinamentos para os nossos líderes lá dentro. Então, assim, eu acredito nisso. Tanto acredito que faço. Então, você vai precisar escolher alguém para te guiar nesse processo. Agora, atenção. Então, a atitude 2 é escolha quem vai te guiar nesse processo. Mas eu estou muito mais preocupado em te dar um alerta do que te dizer quem você deveria escolher. Porque qual é o alerta, Pathy? Infelizmente, olha que louco, existem muitas pessoas que te ensinam a ficar rica. E sabe como que ele ficou rico? Vendendo o curso dele ensinando as pessoas a ficar ricos. É, você tem que ver os frutos. Mas ele não sabia, ele não ficou rico. Ele ficou rico ensinando a ficar rico. Então, você não tem... É isso, Pathy. Não olha para a árvore. Olha para os frutos daquela árvore. Aquele cara que agora é rico, tem muitos alunos ricos. Então, você precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu falo de forma muito transparente. Eu tenho uma comunidade chamada Comunidade no Comando, onde eu ensino as pessoas a vencer a procrastinação. Você fala, Jerônimo, você teve alguém rico no primeiro ano lá? Cara, rico, eu não lembro, não. Agora, que aumentou em 3 vezes quanto ganhava, 4 vezes quanto ganhava, que abriu empresa, que abriu franquia, que abriu empresa própria, que bateu a meta de um ano e um mês. E quando a pessoa para de dizer e não fazer, e ela faz exatamente o contrário, ela passa a dizer e fazer aquilo, ela vence a procrastinação, o que acontece é que ela começa a realizar aquilo que ela deseja para a vida dela que não conseguia antes. E aquilo que a pessoa deseja para a vida dela, cada um é único. Para uns, é um caminho de construir riqueza, para outros, de montar uma empresa, para outros, salvar o casamento, ser promovido. E quando eu olho para as pessoas milionárias mesmo, que deram certo, elas têm uma coisa característica em comum, elas falam e elas fazem. Elas começam e permanecem. Então, essa habilidade de vencer a procrastinação, ela é comum em qualquer sucesso que você queira ter na tua vida. E eu vou te ensinar como vencer a procrastinação em até 60 dias, para você ter mais foco, disciplina, com muito mais resultado e menos esforço no treinamento gratuito, chamado O Fim da Procrastinação. 8, 9 e 10 de janeiro, gratuito, sempre às 8 horas da noite, ao vivo comigo. Em janeiro, para você já começar o ano do jeito certo. Eu estou indo para a Alemanha agora com a Pathy, com o João e Carol, passar o Natal, essa semana, passar o Natal na casa da minha sogra, lá com a família lá, a gente volta para entregar o treinamento. 8, 9 e 10 de janeiro. Quando o Fife estiver assistindo o podcast, a gente vai estar quase perto de embarcar. Vamos estar ali quase no aeroporto. Na quinta, a gente está indo para o aeroporto. Se inscreve. Fife, se existe uma coisa que é o ladrão, destruidor, a doença que mata os seus sonhos é a procrastinação. Então, não se inscreve depois. Se inscreve agora, Fife. Não deixa para depois. É gratuito. Vai estar aqui no QR Code. Vai estar aqui o link na descrição para quem está no YouTube. Boa parte. Então, essa foi a atitude número 2. A 3, a 4 e a 5 é direto ao assunto. Então, vai ser assim. Então, está bom. Eu vou na 3, 4 e 5 vai ser mais rápido do que a 1. E eu já estou me preparando aqui. Para quê? Comentários do Fife. Antes de você chegar na 3 aí, cara, o último podcast explodiu de comentários. Explodiu de comentários. Foram até onde eu vi, no dia que eu vi, foram 380 comentários, cara. Explodiu de comentário. Inclusive, um dos comentários que eles fizeram, que eu sei, foi reclamando cadê os nomes dos Fife. Eu vou até lá enquanto você começa a ler aí. A gente está de cenário novo. Vocês viram no último podcast. E os nomes dos Fife, vocês estão aqui no cenário, Fábio. Ficou meio cortadinho. A gente vai abrir um espaço ali. Melhor para você ver. Mas não saiu, não. A gente vê tudo. Eles continuam aí. Aliás, tem uma história. Vou até trazer para cá essa história. Traz. Então, foram 380 comentários. Eu já quero abrir logo dizendo que eu exagerei de novo. Tá? Ó, vou começar fora do padrão aqui. Vou trazer primeiro a frase. A frase que os Fife mais comentaram. Qual foi? Cara, nesse podcast aconteceu uma coisa rara. Porque foi praticamente... Quase uma unanimidade. Foi quase uma unanimidade. Na verdade, apareceram duas frases. Uma do Seu Calixto de novo. E a outra, que foi a frase escolhida para esse podcast, que foi quase uma unanimidade. Impressionante. A frase do Seu Calixto. A frase do Seu Calixto é precisão gera o recurso. Essa frase do Seu Calixto. É. E aí eu trouxe a frase aqui de que vários Fives colocaram. Eu trouxe a do Ricardo Wallach. Que ele falou o seguinte, ó. A disciplina liberta. A indisciplina te aprisiona e ainda te faz acreditar que você está livre por causa dela. Uau. É forte essa frase, né? Você trouxe essa frase. E é isso. As pessoas, elas se enganam que estão livres ao... Não, eu faço o que eu quero da minha vida. Não vou ficar preso numa agenda. Não vou ficar preso num método. E ele está preso na necessidade de ser livre. Nunca alcança resultado. Está sempre se sentindo engolido pela vida. Não tem disciplina. não tem foco. Está na pior escolha. Está na pior escolha. E ainda com a desculpa de que está livre, que ninguém vai comandar a minha vida. Ninguém... Eu faço o que eu quero da minha vida. É isso. E pior não é isso. Você fala que faz o que é da tua vida, mas é a vida fazendo o que quer de você. A verdade é essa. A verdade é essa. Duro. Aliás, virou uma nova frase, né? É verdade. Então, eu trouxe os comentários do Five aqui, do podcast. Como organizar a rotina diária para ter um dia perfeito Foi o 170, eu acho. Podcast 170. Eu trouxe o comentário do Rubens aqui. O Rubens falou o seguinte. Faz o audiobook, pelo amor de Deus, Jerônio. Funciono muito mais ouvindo do que lendo. Você falou, né? Para eu fazer um audiobook. Eu falei para você fazer um audiobook, para você gravar. Não um audiobook qualquer, mas com a sua voz. E eles amaram. Tiveram vários comentários disso aqui. Eu vou mandar um áudio para a editora a gente em tempo real aqui. Nunca aconteceu isso na história. Pode ir para o próximo comentário. Ó, sou da CNC, recém-desperto, do último WA de novembro e já inscrito para o próximo. Obrigada por ressignificar meu propósito de vida. Perdemos, Jerônio, que ele vai mandar um áudio em tempo real para a editora a gente. Five, vocês têm chance, hein? Ó, é o comentário da Lani Queiroz. Sou five hereditária. Já tinha visto five, não? Não, five hereditária não. Escreve aqui para a gente. Já vou até escrever aqui. Sou five hereditária. Assisto e passo para minha filha de 14 anos, Isabela. Sempre dizendo, é o vídeo do Taurino que ensina coisas da vida e ela ama o jeito do Jerônimo. Já é five adolescente. Temos duas fives aí. Five hereditária e five adolescente. five adolescente até tem lá, não tem não? Não lembro. Então tá bom, se tiver um, tem duas. A frase que mais me chamou atenção foi a disciplina liberta e a disciplina aprisiona. Sou igual a Pathy, intermediária. Muita gente falando, né? Se era vespertino, matutino, intermediário nesse podcast. Aí um outro comentário aqui, ó, do Júnior Consultoria. Pô, Pathy, seria o máximo o Jerônimo gravando um audiobook? Sim. Aliás, vocês dois. Eita, aí complicou. Muito... Fala, Rô! Ó, e tem porra comigo assim, Pathy. Fala, Rô! Rô, estamos ao vivo aqui gravando um podcast eu e a Pathy. Fala, Rô! E a quantidade de pessoas que pediram um audiobook com a minha voz foi enorme. A gente consegue fazer isso acontecer, Rô, né, editora? Gente, eu vou ao Brasil em março para o WA, vou entregar o WA três dias. se a gente... Será que a gente consegue organizar para gravar o audiobook nesse período? Cara, ia ser surreal ter um audiobook e os fives da gente piraram aqui, Rô, dizendo, nossa, a gente queria muito um audiobook com a voz do Jerônimo. Se rolar, me deixa saber que a gente organiza. Beijo! Saudades, Rô! Ó, galera! A Rô é a CEO da Editora Gente, vamos ver se vai. Eita, tem chance, hein? Vamos ver. No próximo podcast a gente disse, olha lá, o que ela disse. Notícias do próximo capítulo. Comentário do Tiago Guzzo, ele falou aqui, ó, Five Usurpadora por aqui. É Tiago, mas falou, Five Usurpadora por aqui. Vai prestando atenção, pode escrever, Five Usurpadora. Rapaz! Usurpando a conta do marido para assistir vocês dois. Caras, os fives são terríveis. Jerônimo e Pati, eu simplesmente amo o conteúdo, estou me programando financeiramente para entrar na comunidade no comando, na CNC. Me considero uma pessoa organizada e vocês me ajudam muito a otimizar o meu tempo. Adorei a procrastinação produtiva. Nesse exato momento, estou exausta e ainda são 13h36 da tarde. Tá errado. Estou aproveitando para editar e renderizar vídeos de quebra, finalizar o podcast enquanto renderiza. A ideia do audiobook é ótima. Pathy, adorei. Dormir melhor, beber água, usar menos celular. Five Usurpadora. Vai para o fim da procrastinação que é gratuito. 8, 9 e 10 de janeiro. De janeiro. É um treinamento estruturado para te ajudar a vencer a procrastinação. Ao menos para começar essa jornada linda de vencer a procrastinação. E lá na CNC, Jerônimo ajuda as pessoas em quatro pilares. Um deles é a energia. Você vai entender se você tiver a oportunidade de entrar na comunidade no comando, de acabar com o que está usurpando a sua energia. Aline Moll. O último comentário aqui da Aline Moll. Ela falou, o jogo da vida é quem comanda quem. Que frase. Fiquei apavorada ao perceber que eu perdi completamente o comando da minha vida. Se é que um dia eu tive. Passei a vida sendo conduzida sem jamais conduzir. Confesso que hoje ainda não sei viver diferente. Estou sempre à mercê das decisões alheias ou cedendo aos meus desejos. Cara, o primeiro passo, como o Jerônimo sempre fala, sabe, Aline? A mudança começa quando a gente tem percepção do que está acontecendo na nossa vida. Esse é o primeiro passo de uma grande mudança. Não adianta as pessoas te trazerem soluções, cursos, se nem você enxerga que está vivendo esse problema. Então, esse passo que você deu de perceber isso é incrível. E às vezes a gente não consegue mudar isso sozinha. Às vezes a gente precisa mudar de ambiente, às vezes a gente precisa ter um mentor. Algumas pessoas passam a vida e não percebem o que você percebeu. Algumas pessoas passam a vida sem perceber que estão sendo comandadas sem perceber. Terminam a vida achando que tiveram no comando, não realizaram nada. Aí estão lá no finalzinho, do restinho da jornada e falam assim, caramba, cara. Fui comandado a vida inteira. Então, você percebeu a tempo. Parabéns por isso. Vem para o fim da procrastinação que vai te ajudar. Uma das grandes lógicas do fim da procrastinação é eu te ensino a assumir o comando da sua própria vida para levar ela para onde você deseja levar. Porque não é fácil. Não é fácil. De verdade, não é fácil. Mas fácil o mundo faria, né? É muito fácil você ser comandado pela vida, ser comandado pelas tarefas, né? Você ter o comando da própria vida é algo que você precisa de competência, de habilidade. É difícil. Perfeito. Esses foram os comentários do Five. Que massa! Mas ainda a gente vai ter um bloco novo. Você sabe, você está lembrado que a gente tem agora o bloco da pergunta do Five. Lilian da Silva perguntou o seguinte, eu sou a Lilian, Five História de Sucesso. Tem uma pergunta, tem como a pessoa vespertina mudar para matutina? E essa pergunta dela foi interessante que muitas pessoas fizeram esse tipo de pergunta. Eu sou intermediário, mas você precisa acordar no horário do matutino. Eu tenho que rapidamente contextualizar. Cada ser humano tem um cronotipo tradicional. Algumas pessoas têm mais energia pela manhã, outras pela tarde, outras pela noite. Pela manhã a gente chama de pessoas cronotipo matutino, o da noite vespertino e o da tarde a gente chama de intermediário, que é a pessoa que tem mais energia ali pela tarde, né? E é muito comum as pessoas me perguntarem, você já olhou, eu sou uma pessoa que tem mais energia à noite, mas gostaria de ter mais energia pela manhã. É possível fazer essa mudança? Completamente possível, especialmente para as pessoas que se adaptaram a esse tipo de energia. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é matutina, mas os hábitos dela fizeram com que ela fizesse o quê? Naturalmente, por exemplo, pessoas que trabalham à noite ou estudam à noite ou dão aula à noite. Eu tenho um cliente em coach individual que eu atendo um empresário que ele sempre teve energia pela manhã, mas aí começou a dar aula à noite. Aí é natural, porque ele vai dar aula, tem adrenalina, aí ele acorda, adrenalina, cortisol à noite, quando chega em casa à meia-noite, tá ligado, aí vai dormir duas da manhã, acorda o quê? Dez, onze. Então, o que houve ali foi uma mudança da rotina e dos hábitos dele. Então, o que eu aconselho para quem hoje acorda sem energia e tem mais energia à noite? Começa gradativamente, aí diminuindo a hora que você dorme e se forçando a acordar mais cedo. E qual que é uma grande técnica para você dormir mais cedo? É você acordar propositalmente mais cedo. Porque quando você... Ai, meu Deus, me arrastei. Tô me arrastando. Tô me arrastando. Você vai chegar de noite e vai ter sono mais cedo. Então, se arrasta por um tempo de manhã. Antes de melhorar, piora. Antes de melhorar, piora. Excelente comentário. Se arrasta pela manhã por uns dias para poder dormir mais cedo. E aí você começa a experimentar. Se ainda assim, você fala assim, Jerônimo, organizei o meu horário. Tô conseguindo dormir dez da noite acordar seis da manhã, mas continuo acordando um lixo pela manhã. Passou uma semana, passou duas, passou três, passou quatro. Um mês pelo menos, Five. Um mês, mudei a minha rotina e continuo sem energia pela manhã, só tem a noite. É porque provavelmente o seu cronotipo, a sua estrutura, o seu ciclo circadiano foi desenhado com muitas aspas aqui para você ter mais energia à noite. Aí o melhor é o quê? Aceita que dói menos. gerencia a sua vida para esse modelo. Mas eu ousaria dizer que muita gente hoje que se acha vespertino, que acha que só tem energia pela noite, é porque a rotina que ela vem tendo faz com que ela tenha o pico. Às vezes por conta do café, da cafeína, por conta da vida. naquele horário, né? Isso. E aí o teu corpo ele é muito adaptativo, extremamente adaptativo. Nosso cérebro é muito adaptativo, nossa mente. Então às vezes ele se adaptou a isso. Então pode testar. Um meizinho. Se arrasta por cinco dias igual um zumbi pela manhã para poder começar a dormir cada vez mais cedo dentro de um mês. Passou um mês, não adaptou, provavelmente você tem um cronotipo mesmo noturno. Incrível, incrível. Adorei, viu? Esse bloco da pergunta do Five. Pergunta do Five. Atitude 3, 4 e 5. Eu só preciso falar dessa Five aqui, ó. Ver se dá para pegar aí, time, ó. Mini Five, Malu, oito anos. Você lembra, Paty, que um dia a gente estava, né? Lembra, lembra. Camila, mãe da Malu. Ah, tem uma Mini Five aqui. Cara, esse ano de semana estava eu dando aula na formação em Master Coach. Eu formo os Master Coaches do IGT, que é o último nível deles. Eu tenho treinadores incríveis para formar coach e eu hoje ainda formo o nível mais elevado do coaching. Eis que. Eis que. Eu olho assim e falo, posso falar com a Camila. Você, Camila, fala comigo, Camila. Ela abriu, tremia, nervosa, linda, coisa mais linda, Camila. Tremendo, nervosa, gaguejava quase. E ela falou assim, eu sou a mãe da Malu, a Mini Five de oito anos que está na parede de vocês. E a gente conheceu. A gente conheceu. A gente conheceu. Na mesma hora, Paty, vem cá. E a gente conheceu a Malu. Camila, cá, Malu, beijo para vocês. Fiquem bem. Adorei conhecer vocês pessoalmente. ver a carinha de vocês pessoalmente. E esses Five aí, vocês aí, Five Usurpadora, Five Hereditária, Five Adolescente, quando encontrar com a gente no Brasil, para com essa palhaçada. Ah, não vou lá, não. Bateu uma foto que eu não quero incomodar. Não incomoda, a gente gosta. Vem bater foto com a gente. Vem falar que agora, lembra a Paty, que ela tem um podcast, tá? Porque uma vez, uma pessoa falou assim, posso tirar uma foto com você? Cara, faz tempo isso. Faz tempo isso. Tava no início. Deixa eu contar, posso contar? Claro que pode. Cara, tava no início do podcast, devia ter o quê? um ano. É, devia ter só uns 50 episódios. E aí, tô eu na Centauro. Coisa boa, 50 episódios. Tô eu na Centauro lá, tal, procurando uma coisa, e que entrei no vestiário. Quando entrei no vestiário, apareceu um rapaz na porta do vestiário, fez assim, posso tirar uma foto com você? Eu disse, por quê? Também um susto, né? O cara chega assim, Paty, posso tirar uma foto com você? por que você tirar uma foto com você? Eu assisto um podcast. Não, porque eu assisto o seu podcast. Ah, é, eu tenho um podcast. Então, só lembra a Paty, quando você encontrar a Paty, fala assim com ela, Paty, queria te lembrar que você tem um podcast. Você lembra disso? Lembro. Posso tomar essa foto contigo? Aumenta a tua chance. Cara, eu acho que só tem uma de mim no mundo. Só você, Paty, ainda bem que eu me apaixonei pela única que existe no mundo. Atitude número 3, vamos direto, agora 3, 4, 5, é um, tá, tá, tá. Atitude número 3 é o seguinte, você precisa definir quais são os princípios que vão guiar você pelo processo de enriquecimento. Algumas pessoas, e eu trouxe os dois principais. Já vou dizer, vou dizer. É engraçado como a humanidade, ela é extremamente confusa. A humanidade, ela é extremamente incongruente nos seus princípios. O que é um princípio? O melhor exemplo de dar um princípio é quando chegaram para Jesus e falaram assim para ele. Você já sabe que ele é meu maior mentor, viraram para ele e falaram assim, Jesus, quais são as leis mais importantes? Tinha uns 613 leis naquele momento. E aí Jesus falou duas. Amar ao Senhor, teu Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Cara, tem que ter muita sabedoria para achar algo que quase tudo, se você seguir isso, você... As 613 leis provavelmente vão estar ali dentro. Você não matarás amar ao próximo como a si mesmo. Impressionante. É isso. Muito sabedoria. Tudo está ali. Aquilo é um princípio. E eu tenho dois princípios que você precisa seguir para a sua vida. Você precisa ser congruente a esses dois princípios. Você precisa seguir esses dois princípios de forma congruente. Quais são? Primeiro princípio. Se falou, faça. Isso é um princípio. Aqui de casa. João e Carol brigam entre eles porque Carol quer brincar e o João não quer. Aí Carol chega para a gente e fala assim, pai, principalmente mais novinhos, o Zoão com a linguinha presa. Eu contei essa história várias vezes aqui. O Zoão... Quem já ouviu... Se você é Fábio das Antí... Ó, quero honestidade. Bota nos comentários. Eu já ouvi a história do Zoão. Zoão, com Z. Nós vamos entender. Já ouvi a história do Zoão. Pai, o Zoão falou que... Nem é Zoão, é Zoão. Zoão. O Zoão falou... Eu já ouvi a história do Zoão. A gente vai entender o que você está falando. O Zoão falou que ia brincar e agora está dizendo que não vai. Eu falei, Zoão, João, você falou que ia brincar? Ele já faz carinho assim. Falei, pai. Então, se falou, faça. Então, vai lá fazer. E aí, ele vai brincar porque é um princípio da nossa casa. Jerônimo, e você faz 100% de tudo? Claro que não. Mas eu faço muito mais do que a humanidade. A nossa família fala e faz muito mais do que a humanidade como um todo. Muito acima da média. Muito acima da média. A gente sabe que quando a gente fala existe um compromisso aquilo no que a gente está falando. E, eventualmente, vai falhar. Eu já falei, Paty já falhou, João já falhou, Carol já falhou. Mas falhamos muito menos do que a gente falhava antes. Muito menos do que a grande maioria da humanidade fala. Então, qual é o primeiro princípio? Se falou, faça. E tem um segundo princípio que é fundamental você ser congruente com ele que chama o princípio da convergência. O que acontece, Paty, para ficar rico é que as pessoas elas fazem coisas que não são convergentes entre elas. Vou estudar mandarim em 2024. O que é estudar mandarim é convergente para o que você escolheu para ficar rico? Aí volta lá na atitude 1. Olha como é que tudo se conecta. Ah, eu quero ser um coach. Eu quero viver de coaching e quero fazer muito dinheiro como coach levado a sério. Vou estudar mandarim em 2024. Só se eu quiser atender pessoas da China, né? Se você quiser atender pessoas que falam mandarim, né? Então, precisa... Só que as pessoas elas vão fazendo coisas que não são convergentes entre si. E aí dispersa... Dispersa... Joga tempo fora, energia... Energia, tempo, recurso financeiro. Recurso financeiro. É isso aí. Então, não é convergente. Então, cara, tem um monte de livro que eu desejo ler. Se não for para o hobby, tudo bem. Ah, eu vou ler esse livro para o hobby. Mas, cara, pega a minha prateleira. Aqui, ó. Diário estoico. Still procrastinating. Ainda procrastinando. A prova de estresse. Os desafios da força de vontade. Dopamination. Sob dopamina. E por aí vai. Evangelho... Esse eu não li ainda. Evangelho eterno e orações prodigiosas. Esse aqui foi o presente que eu ganhei. Então, tá aqui, ó. Se você pegar a arte de falar e fazer, né? Built to belong. E por aí vai. E por aí vai. Can't hurt me. Ninguém pode me machucar. Tudo o que você vai achar aqui é convergente com aquilo que eu quero para a minha vida. Então, a gente precisa aprender a seguir o princípio da convergência. O que você for... Ah, mas eu não posso fazer nada por prazer? Não só pode como deve. Se for para o prazer. Prazer é aquele momento que você terminou o seu dia e aí você vai ler um livro... Hobby não tem convergência. Hobby não tem convergência. Você vai aprender a cozinhar. Você vai aprender a fazer bolo. Você vai aprender a fazer cerâmica. Eu já fiz aula de cerâmica. Amava minha aula de cerâmica. O problema é que a pessoa está ali tentando viver de coaching e aí vê um curso assim como fazer dinheiro com sei lá o quê. Aí compra. Você devia dar rota. Aí perdeu a convergência. Pelo amor de Deus, cara. Calma, vai ser convergente. Atitude número 4. Posso falar atitude número 4? Vamos. Então vamos lá. Genuônimo, como que eu escolho as melhores atividades que podem me deixar rico? Como? Como? Muito simples. Você sabe pelo que as pessoas mais pagam? Tem um tratamento nos Estados Unidos que custa 8 bilhões de dólares que ajuda a pessoa a se salvar de um problema que provavelmente... Saúde. De saúde. Por que ela paga 8 milhões de dólares? Porque aquilo tem a chance de resolver o maior problema dela da vez. Então, a atitude número 4 é você precisa entender que as pessoas mais ricas no mundo são as que melhor resolvem problemas. quando o Bill Gates começou a ficar rico, ele resolveu um problema com o que ele trouxe para a humanidade. Pessoas que têm ideias, elas ficam ricas porque elas resolvem um problema. Mas você não precisa ser um inventor, o inventor da lâmpada, o inventor do Windows, o inventor da Apple, o inventor do smartphone, o inventor do rádio. Você não precisa ser um inventor, mas você precisa resolver problemas. Se você fala assim, Genuânio, por que você enriqueceu como coach? Porque uma coisa que eu adquiri habilidade é resolver problemas. Por que tem milhares de alunos na comunidade no comando? Porque lá dentro eu resolvo o problema delas de vencer a procrastinação. Elas perdem para a procrastinação. Elas falam que vão fazer e não fazem. Elas, antes de chegar lá dentro, elas tentaram fazer por conta própria e não conseguiram. Elas queriam emagrecer e não conseguiam. Queriam crescer na carreira e não conseguiam. Elas queriam, 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 queriam e não conseguiam. Então eu resolvo o problema delas. A gente tem resultado de pessoas... Todo mês a gente se encontra ou comigo ou com algum mentor que eu levo lá. Então quando a gente se encontra eu pergunto quem aqui já eliminou peso? 8, 10, 12, 23, 8, 7, 8, 4, ganhei 5, porque tem gente que quer ganhar peso, não consegue. Ganhei 5, quem já bateu a meta da empresa antes do prazo? Bati do ano em 3 meses, em 1 mês, em 2 meses. Quem já aumentou quantas vezes você faturava quanto entrou? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 vez, 2 vezes, 200% fui promovido. Por quê? E por que elas pagam a comunidade no comando? Porque eu resolvo um problema pra elas. Então a atitude número 4 é você precisa aprender de uma vez por todas que pessoas bem-sucedidas são pessoas que resolvem problemas. Aí vem a pergunta. Se o Five não fez ainda nos comentários, deveria ter feito, mas não precisa fazer mais porque eu vou responder agora. Jerônimo, quer dizer que eu só consigo enriquecer fora de uma empresa como empregado eu não enriqueço? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você pode enriquecer dentro do lugar que você trabalha. Isso foi a primeira coisa que eu pensei. Que cada pessoa, quando você falou, eu pensei assim, cara, e todo mundo pode ser uma pessoa que gera esse valor onde está exatamente com aquilo que faz, né? Uma pessoa trabalha no setor administrativo da empresa e ela toma posse daquilo, ela organiza aquilo, ela faz o gestor que está diretamente a ela, cara, ter tranquilidade que aquilo está resolvido, está dominado. É uma pessoa responsável que busca melhoria, é eficiente. Ela vai fazer uma baita diferença ali. ela vai ser uma pessoa ímpar e não na média. Resolve o problema. Porque uma pessoa na média é muito fácil de você substituir. Cara, se você é um líder e tem... Você só dá o que todo mundo dá, se você só... Vai receber o que todo mundo recebe. Vai receber o que todo mundo recebe, mas uma pessoa que se diferencia, que entrega mais, que, cara, que faz você ficar tranquilo, tipo assim, não, isso aqui eu preciso fazer. Não, já fiz. Aliás, já percebi, já melhorei, né? Então ela resolve esse problema, ela está à frente dos problemas. Aliás, frase incrível aqui pro Fyven, que a Pathy falou aqui, se você fizer o que todo mundo faz, vai receber o que todo mundo recebe. O que todo mundo recebe a maioria é pouco. Então é assim, se você é um líder e tem alguém da tua equipe que resolve o problema, cara, você não quer perder aquele cara. Não quer perder. Então você vai pedir aumento. Quantas vezes alguém chega pra gente no time e fala assim, Jerônimo, eu queria reconhecer fulano com aumento, porque, cara, ele me ajuda muito, eu quero resolver. E aí, tá bom, a gente autoriza o aumento pra fulano, porque o líder dele veio pedir. Não foi nem ele, não. Foi o líder. A Isadora Runca, hoje, é a nossa sócia. Começou como estagiária. Por que ela virou a nossa sócia? Porque ela resolvia o problema como estagiária e foi contratada. Contratada resolvia o problema e quando contratada virou líder. Líder, como líder, resolvia o problema pra gente e cresceu pra um cargo de gerência. Como gerência, resolvia o problema pra gente e virou sócia. É isso, ela tinha a atitude de dono antes de ser dono. É isso. Ter essa atitude foi o que tornou ela, hoje, uma das sócias. Então, Jânimo, não entendi. Qual é a atitude? Quatro é? Resolva o raio dos problemas das pessoas por onde você passar. Se você resolver o problema, a pessoa vai querer te pagar bem por aquilo, vai te procurar. Então, por que as pessoas hoje me pagam como coach o que elas me pagam? Porque eu resolvo o problema delas. Não porque eu resolvo pego e faço, no meu caso, porque eu faço melhor do que isso. Porque resolver o problema das pessoas vai depender de mim. Eu faço elas resolverem seus próprios problemas. E é por isso que as pessoas estão na comunidade no comando, por isso que elas viram coach, por isso que elas me contratam como coach. Vamos pra quinta e última atitude, Pathy? Qual que é a quinta e última? Cara, a quinta e última é uma atitude que vem do Napoleão Rio. Napoleão Rio, pra mim, é um dos maiores pesquisadores de sucesso da história da humanidade. Já fazia uns quatro podcasts que o Napoleão Rio não aparecia por aqui. Já tava até sentindo falta. Tava na hora. Vários livros aqui na minha prateleira dele. E Napoleão Rio, ele tem uma frase que é incrível. Eu vou ler pra falar exatamente como ele diz. Ele fala assim, ó. Um dos maiores erros das pessoas é levar muito tempo pra começar e depois, quando começam, mudam rapidamente de plano. Então, a atitude número cinco é, cara, não demora tanto pra começar, não. E quando começar, permaneça. Essa é a atitude número cinco de uma pessoa rica. Cara, as pessoas ficam, ah, não sei, não sei se é isso aí. Tem gente que até hoje não sabe se quer virar coach e já tem gente rica como coach. Quando decidir, passou do ponto. Ou tem gente que decide, mas muda rápido demais. Não demora. Fala igual mineiro agora. Decide, mas muda rápido demais. Então, a frase, talvez possa ser também a frase do podcast, né? Um dos maiores erros das pessoas é demorar tempo demais pra começar e depois que começam mudam rápido demais. Então, não demora tempo demais pra tomar sua decisão não de vencer a procrastinação. Tem um link aqui embaixo gratuito 8, 9, 10 o fim da procrastinação. Demora não, cara? Tem gente que demora, ah, depois eu vejo se eu vou fazer depois, não sei, dá uma preguiça. Cara, você tinha que ter preguiça de não estar conseguindo fazer o que você quer da tua vida. Preguiça de ter sucesso não dá pra ter não. Tem que ter preguiça de ter a vida que a gente não quer ter. Preguiça de ter o corpo que a gente não quer ter. Tem pessoas que falam assim, ai, eu quero emagrecer, mas dá uma preguiça. Não, cara, você tem que ter preguiça de estar acima do piso. Se você quiser emagrecer, ninguém é obrigado a emagrecer. Ai, dá uma preguiça de sair da dívida. Não, você devia ter preguiça de estar na dívida. Ai, dá uma preguiça de ser promovido. Não, você devia ter preguiça de permanecer onde você está. Ah, dá uma preguiça de ser milionário. Não, preguiça dá de ser pobre. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que ter. E eu vou repetir. Tem problema ser pobre? De jeito nenhum, desde que você queira. Não era o meu caso. Eu não queria ser pobre. Eu queria melhorar um pouquinho. E depois, quando eu decidi que eu queria viver de coaching, eu queria viver de coaching. Então, essa é a minha escolha. Então, por que você quiser na tua vida, você vai precisar vencer a procrastinação. 8, 9 e 10. Começa a treinar agora de janeiro. Começa a treinar agora para vencer a procrastinação. Como? Não deixa para depois se inscrever. Se inscreve agora, Fai. Agora. Se inscreve agora. Não deixa para depois. Esse foi o podcast número 171 com Jerônimo Temer e Pathy Araújo para seguir a gente no Instagram. Vai ter um... Aí embaixo, em algum lugar, na descrição, vai ter os nossos perfis no Instagram. Mas ter o papel agora, antes de seguir a Pathy, antes de seguir o Jerônimo, é se inscrever no fim da procrastinação. Te vejo lá 8, 9 e 10 de janeiro. E nos stories, a gente vai se falar lá da Alemanha, que a gente já está viajando. Para quem está vendo esse podcast na quinta-feira, a gente deve estar entrando no avião agora. Beijo para você, a gente se vê por aí. E a gente vai terminar aqui com o Natal, né, Pathy? Que a gente só fala com eles agora depois do Natal. Então, cara, que seu Natal seja maravilhoso. Que o Criador das nossas almas invada a sua casa. Que tome cada cantinho da sua casa com a presença dele. Que o que impere... Nossa, a benção para você e a sua família. Que o que impere na sua casa, na sua família seja amor nesse período. que se existe uma coisa que representa Deus, representa Jesus, representa o Criador das nossas almas, é o amor. Que o amor seja o que mais impere na sua casa. Se não tiver um monte de presentes, porque financeiramente nesse momento não dá, que tenha um monte de amor, que é o que mais vale. Lembre-se disso, colecione experiências e não coisas. Que as experiências do teu Natal sejam maravilhosas. Coração quentinho para você, Fai. Feliz Natal. Beijo! Feliz Natal! Vamos! Vamos! Vamos!